é isso aí pessoal mais uma vez, estou iniciando o vídeo aqui em Bom Jardim, Pernambuco hoje é 7 do 12 e o ano é 2024 vou dar um giro aí, vou mostrar fazer umas peixinhas de preço mostrar a feira para vocês quero mandar logo um abraço aí para Edvaldo Soares de Ourinho, São Paulo ao longo do vídeo vou mandar mais um abraço Fernando Confeitinho dá um abraço aí, vou descer aqui estou aqui em cima de um carro vamos logo girando aqui vou mostrar logo aí e a mão de milho aí meu amigo, bom dia isso é a 50 real patrão a 50 conta aí filé de maio, direto de parceira chegou aqui na frente do posto a gente tem milho verde, de frente do posto aí todo sábado ele está aí todo sábado ele está aqui estamos por casa, estamos por casa na luta, na correria na correria o produto é bom, aqui assim direto chegou escolheu e levou escolheu e levou é isso aí vamos embora aí daqui a pouco volta aqui na hora meu patrão vamos aí girando vamos rafael das verduras neto lá em santo e essa banana aí de quanto? essa banana é 2 reais, 3, 5 depende da banana depende da banana e a jaca? é a jaca a jaca é para vender de todo preço a terra, a seta vai ter que ser 1 real e o quebra-cama de vovô tem ou não? olha ali o quebra-cama falado aí assado na parte da banana aí diretamente de Surubim é diretamente de Surubim ó major o senhor não sabe de nada não me esqueci dele está em casa vamos para virar nenhum vamos sentando o dedo no joinha aí pessoal para reforçar aí ele não pega Beto de Jundiaí Manoel Carlos Manoel Carlos punhado seu punhado Júnior seu patrão Zanga e sua família Marcelene Juju Zuzinha Irene Aurélia abraço para vocês aí e o abacaxi aí meu amigo abacaxi é 5 3 é 10 e o caralho 2 quilos é 5 e o caralho 2 quilos por 5 é a feira aqui de Bojadinha ela usa todo sábado aí de manhã e aqui tem as delícias de Cíntia a partir de quanto aqui? 18 reais o bolo aí vários sabores aí e o cachorro quente tem? comprou no cachorro feito pessoal não esqueça de deixar a cachorrinha de Natal aí não ó exatamente é isso aí e o abacaxi tá de quanto? 7 reais 3 por 20 o grande aí esse grande é 3 por 20? é bora tomar um cafezinho bora já tá no cafezinho aí ó obrigado bom apetite cuscui? é não né arrumadinho arrumadinho aí é já é hora do almoço uma arrumadinha essa hora é melhor do que muita gente lá da barraca de Quirino de Quirino né aí ó o abacaxi não cibarão Antônio Pessoa Itabaiana Sergipe ó a jaca mola aí ó aí a jacinha mola tá de quanto? jaca 8 reais 8 conto só mola aí né é só mola só jaca mola aí de 8 de 10 conto aí é escolher e negociar aí Roberta Raissa Robson Edilson 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 lá de Jundia aí ó tá lá em São Paulo é é pra cavalo ver o remédio é capi novo bom dia bom dia bom dia e hoje? tá bem tô bem graças a Deus olha hoje eu encontrei melancinha pra 3 reais o pedaço 3 e 3 conto 3 e eu encontrei a metade também pra 5 reais e a inteira? coisa boa a inteira eu faço 10 reais 10 reais 10 reais eu vou vender 1,50 7 por 10 7 por 10 e tem o rosa pra 2 reais 2 manga rosa 2 reais 2 reais a unidade dá no leite no leite é no leite no leite é no leite não tem calor não tem nada coisa boa é a mercadoria aqui é a mercadoria aqui de 4 reais 4 4 conto a batata doce aí a gente tem que trabalhar essa aí não no Rio Grande do Norte não olha tá de 2 reais isso aí olha tá de 4 reais aqui tá como é essa manga? a manga rosa tá de 2 reais 2 reais cada? 2 reais e aquela unicida olha tá de 4 reais você levar aí compra aqui eu peço a 3 reais o Pernambuco não fornece o Paraíba manda ver né é eu tenho o caravão também não é 3 por 5 não? é não é não você tem que vender agora eu comprei esse remédio sim olha caravão 4 reais vem a cor do caralho 4 quanto o caralho? 4 quanto o caralho? 4 quanto o caralho? de tomar na mamadeira de tomar na mamadeira se não tiver cuidado minha colher que aqui seria a mamadeira e aqui a gente trabalha e amanhã lá no marido e amanhã então no marido se Deus quiser vamos se bora vamos tirando aí ó cadê Natanael? vai vir não gastar dinheiro não no final de ano? vem não gastar dinheiro não aí ó 4 reais aí ó quando dá cãibra nas pernas banana não banana não 4 conta palma aí banana caixão 4 real também 4 conta banana paraguai 2 real 2 real aqui 2 real 3 por 5 e 3 por 5 a banana paraguai que ele fala é a diferença aqui ó a banana maçã os talinhos aqui é mais compridos né? bem compridos e aquela lá é bem curtinha a original a original é aquela lá do é essa aqui é uma galinha agora aí ó aí ó aí ó a diferença dos talos essa aqui é mais curtinha essa aqui é mais comprida 7 e 3 7 e 3 vamos Laquinho Lucas Gói 2 reais aí 2 2 reais 2 conto vamos Laquinho Lucas Gói Cidrônio bom dia mandando pelo sítio mandando pelo sítio é pronto queria mandar um alô pra Zé Galinha em São Paulo Zé Galinha Zé Galinha e André e André lá em Franco da Rocha Franco da Rocha e pra os familiares dele não é pra nós todos é pra nós de hoje bom dia machado mais machado mais tá passando lá faz 9 horas pronto eu assisto direto pronto valeu bora 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 chega cadê as bolinhas de mel aí tomate é 2 cebola é 2 tomate é 2 cebola é 2 hoje é black fly tem um mó de 1 real ali hoje é black fly black fly de 8 tomate 2 real cebola 2 e o chuchu pra ficar calmo chuchu 1 real se chorar faz 3 pro 2 1 real a pedra de cebola ali mói é 1 real moião é 1 real e as bolinhas de mel as bolinhas de mel aqui bolinha de mel é 15 1.015 real chegando no final de ano tá aumentando mas também tem alguma coisa retorrando e açúcar tem laranja laranja aqui ó valeu açúcar chupá maçã mamão manda black fly black fly amanhã vai estar no marinho ou não? o marinho se Deus quiser amanhã vamos pegar de frente ao açougue de frente ao açougue chega pra cocheira e aí meu amigo como é que tá as coisas? tá bem chegando no final de ano aí fazer o churrasco cadê? cadê? cadê o churrasco? tem tudo aqui tudo que você quiser aqui você encontra aí ó tudo pro homem do campo boca de fogão tampa de fogão serra pra apanhar capim ratoeira candinheiro serroto tem de tudo e vamos aqui ó girando vamos girando aí ó Aguinaldo Edilson Mariano Roseli Gabriel Marlene Nildo Nildo Marquinho Cal Rogério Roberto lá de Jundiaí Dayana do Barronco não sei de onde é que fica isso João e Silva e o que está de quanto? bom dia quer dizer vinte e oito leva na barra inteira vinte e cinco vinte e oito leva na barra inteira mais vinte e cinco aí ó nata sete reais manteiga de garrafa sete reais vinte e cinco e comprando queijo não esqueça de achar a caixinha de natal né é a caixinha de natal caixinha de natal o melhor da região diretamente da Paraíba na Paraíba lá de gado gado brabo ou de um buzeiro? buzeiro de um buzeiro lá de um buzeiro aí na Paraíba João Silvânia Terezinha um abraço vamos ver o ovo selecionado bom dia pessoal bom dia bom dia temos de vinte reais de dois gemas temos dezessete treze de dois gemas dois gemas dois gemas de vinte reais a bandeira e o menor preço aí é de quanto? de treze reais de treze reais é o menorzinho né eu vou lá vou lá treze reais de um baratinho treze conto aqui é um menorzinho é isso aí aí no início da conta vamos embora vamos sentar no dedo no joinha para fortalecer o canal dona Terezinha olha o rei vai namorador vai namorador e o vei tomando café e o vei de lado segunda mãe consideração é mesmo que você é minha mãe você vendo ela diga bom dia mãe diga bom dia mãe bom dia e o feijãozinho verde aí feijãozinho verdinho aí é oito reais mas pode ser dois moito porque moito é um fecho um fecho um fecho um fecho vai minha dois real mãe ah nãozinho também vou ir a três real duas por cinco ô vei barateiro esse vei ô vei barateiro demais José Nilson do Bode Rio Grande do Sul acho que eu já falei Marquinhos Gisele ah não Marquinhos Gisele do Mercado Ribeiro não sei onde fica isso Sérgio Calvacan e sua esposa Nui Rodrigues Vinhedo vamos embora girando aqui na feira e vamos mostrando aí Graciele e Claudio tá de quanto tá de quanto aqui a partir de 13 a partir de 13 a matriz a partir de 13 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 olha aí vamos mostrar aí o milho verdinho olha o milho verde vem encontrar na feira do meu jardim a de quanto a unidade quanto é a unidade do milho um real um real um real milho verde é um real vamos aqui na cima da ponte aqui na ponte de bom jardim do banco do banco de galego um real um real um real um real olha a espiga de milho aí Zuzinha Júnior e Rony Cristina Val Rafael e família aí aí bom dia bom dia bom dia bom dia com o cuscuzinho aí querido em cima da ponte o cafezinho da manhã tem aqui o papo também tem cana um abraço lá pra pra Vila Esperança lá em Cubatão pra Vila Nova o pessoal lá olha o bolo José Lopes do jatinho alegre tem jaca hoje da onde bom dia bom dia aí a jaquinha mole lá do sítio córgo da tubiba córgo da tubiba tem jaca mole hoje lá do córgo da tubiba prova aí prova aí que é boa boa de qualidade boa toda né e a fava a fava 5 17 reais 17 pontos 17 reais abacaxi é 3 por 10 a banana é 1 real a menor a maior é 2 os abacaxi a banana tá muito barata vamos se boar é o tempo dela ela vai melhorar um pouquinho pra cobrir os custos é e o abacaxi vai que barata o abacaxi é 3 por 10 meu irmão abacaxi 3 abacaxi por 10 reais aí bom dia meu amigo bom dia meu jovem bom dia meu jovem uva sem caroço aqui é 12 reais 12 banana cupida 3 por 2 maçã aqui é 3 ralas da maçã 12 reais fresquinha da hora sem caroço ou com caroço sem caroço sem caroço sem caroço manga é 1 real manga aí é 1 real banana cupida 3 por 2 4 pelo 4 pelo 5 vamos embora girando aí dia 7 aí já está aparecendo também uma jacinha dura aí já está aparecendo uma jacinha dura aí abacaxi está de quanto irmão? está de 7 reais 7 contas tem aquele menorzinho aqui 3 por 10 o menor e ali tem a feira de galinha ali a feira de galinha está realizada ali é aí a jacinha dura 5 contas já está aparecendo graças a Deus está chegando a época dela essas bananas cachorro de 5 de 5 quanto a banana com a banana duas bananas hoje duas por 5 duas por 5 água mineral guarda com água mineral quem fala e a linha ali vamos embora vamos embora direto da granja feira de bolsadinha bom dia bom dia bom dia bom dia meu velho está de quanto? hoje é 12 12 contas a ração está do cara 10% aumentado aí o bagulho fica doido para o criador tem que passar para os clientes e aí o Nivaldo tem o que na promoção Nivaldo tem o que? tem o que Nivaldo para a banana na promoção aí meu filho olha aí banana na promoção e para ele bem barato na promoção olha aí 2 reais para mandar banana vem a cebola que ele tem barato que ele tem barato que ele tem barato que ele tem barato aí ó caju é 15 por 10 caju 15 caju por 10 e tomate e cebola 2 reais na promoção 2 reais tomate e cebola aqui é a black fry emborradinha black fry vendendo barato e o negócio chato e vamos aí agora que é barato agora que é barato ao tempero ao tempero ao tempero ao tempero eu faço acima de 2 aí acima de 2 cebola com 1kg acima de 3 2, 3 tomate vamos ver olha aí a chuva olha aí olha aí o pimento não é chuva essas uvas aí na bacia de quanto de 5 é bacia meu amigo de 5 conto aí ó qualquer bacia qualquer bacia de 5 conto e aí a tomate tomate é 3 quilos tamanho de espada aí espada é 1 real 6 por 5 sai no brito 6 por 5 6 por 5 é isso aí pessoal só porque vocês me seguirem aí nas redes sociais andando pelo site qualquer rede social vocês vão me encontrar amanhã eu vou estar lá no marinho tchau 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 Obrigado.